Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou o André Ascar, diretamente mais uma live. Hoje CP Responde número 42, credo. E hoje a gente vai falar como manter a ser disciplinado nesse final de ano, como manter a sua disciplina nos treinos. E aí, qual a dica para se manter disciplinado? No final do ano? No meio do ano? No começo do ano? No carnaval? Na páscoa? Mas e aí, qual é o segredo sobre a disciplina? Porque realmente quem é disciplinado não importa a época do ano, você tem um objetivo, você tem tarefas a cumprir. Então você simplesmente ignora certos fatos, como festas, confraternizações, trabalho mais leve. Seja lá o que for, você ignora tudo isso e apenas segue o seu rumo, o seu planejamento. Bem, e se você não tem um planejamento sobre os seus treinos, sobre esse momento do ano agora, realmente fica mais difícil ainda de você se planejar de um dia para o outro, surgindo várias festas, várias comemorações, celebrações, encerramentos, seja lá o que for, essa época do ano tem muita distração, né? Ainda a brincadeira de que se você não fez o ano inteiro, não vai ser agora que você vai fazer, né? É melhor empurrar para janeiro logo. Deixa que em janeiro começa, continua acelerando, enfia o pé na jaca, que janeiro a gente dá jeito, né? Não é para isso que existe o Réveillon? É sempre a gente se encher de esperança no dia primeiro de fazer, ou buscar fazer tudo que a gente não fez no ano anterior? Pois então, entendendo essa situação de que o seu primeiro de janeiro pode ser hoje, então não tem festas de final de ano. Entendendo que hoje é o melhor dia para você começar ou continuar qualquer coisa, não tem dezembro, não tem festas natalinas. O que tem é a execução de um plano. Agora, se você não tem o plano, fica muito mais difícil de você se manter disciplinado. Então, o primeiro passo sobre a disciplina, seja no começo do ano, no final do ano, no Natal, seja lá quando for, é você ter um plano, uma estratégia sobre onde você quer alcançar, o que você quer alcançar. E ser realista sobre essa estratégia, sobre esse plano. Uma das realidades é que nesse final de ano é complicado treinar. E se você já não é essa pessoa naturalmente bem disciplinada, alivia. Não se cobra muito nessa época do ano, não coloque, não planeje nessa época do ano apertado os seus treinos. planeje serem treinos mais leves, só para você dar continuidade ao que você já ganhou nesse ano. Então, só vai dentro de um planejamento, um planejamento, acima de tudo, real. Não adianta você criar ilusão achando que você completou a sua primeira maratona agora, um sub-4 sofrido, e no meio do ano que vem você já vai meter um sub-3 horas de boa. Não é bem assim que acontecem as coisas. Existe um esquema de treinamento, uma evolução gradativa que a gente tem que respeitar de acordo com o nosso corpo. Nosso ciclo social, é, porque o seu ciclo social vai dizer muito sobre onde sua mente está, se você consegue se manter treinando ou não. Se você tem convite para ir treinar ou se você só tem convite para ir para o bar. Isso tudo pode atrapalhar o seu plano e a sua mentalidade. E por vezes, trocar o ciclo de amizade pode facilitar muito os seus objetivos. Eu não estou querendo que você perca nenhum amigo, não. Apenas que faça amigos novos, que te levem para o bom caminho, beleza? Isso tudo vai te ajudar também a se manter mais disciplinado. Se você for chegar agora e encontrar todos os amigos da cachaça de anos que você já não via mais, você acha que você vai conseguir ficar treinando nesse final de ano? Não. Difícil, né, cara? Difícil. Vai ter o dia da cachaça e vai ter o dia da ressaca. E o seu corpo simplesmente vai ser mais duro dele querer ir treinar. Sua mente vai ter que ser muito forte. E você ainda vai estressar mais ainda fisiologicamente o seu organismo do que deveria estressar. Sem as saídas, as noites mal dormidas, sem o álcool, ou seja lá qual for outra substância que você vai colocar para dentro de forma excessiva no seu corpo. Beleza? E isso tudo pode te prejudicar. Então, ter a consciência sobre esse momento do ano e como você encara esse momento do ano, que é o principal. Se você é aquele cara aqui, aquela moça que joga tudo para o alto e fala não, está tudo certo hoje. Então, nada de estresse no seu treino. Agora, se você colocou uma prova como objetivo em janeiro, você devia saber disso, que tem um dezembro. Então, agora não é a hora de ir para a confraternização, já é para a confraternização depois. Afinal, todo dia é dia. Todo dia é um ano novo começando, não é mesmo? Não precisa ser o dia 1º de janeiro que a gente começa tudo. A gente pode começar tudo hoje. E ter a consciência sobre isso faz você mudar a chave sobre a sua disciplina. Sobre você ter nas mãos o que você realmente quer alcançar. Se você quer distração no momento ou se você quer alcançar algo que você imaginou não ser possível. Se você quer atingir uma nova etapa na sua vida que você nunca esteve. Então, fica aquela palavra, aquela frasezinha, jargão. Se você quer chegar a fazer coisas que você nunca fez antes, atingir coisas que você nunca fez antes, você tem que fazer coisas diferentes também. Então, galera, disciplina não tem muito para onde eu ficar jogando pompom, serpentinas, papo coach. Ah, faça isso, três pulinhos. É planejamento e execução. Simples e puro. Planejamento e execução. Planejamento e execução. Cara, crachá. Cara, crachá. Como que a gente facilita isso tudo? Planejamento. Alguém que te ajude a organizar isso que você tem. O seu tempo disponível para treinar e o seu tempo que você tem para descansar. Otimizar essa questão. Treino e relaxamento. Que é isso que vai fazer você evoluir. Execução. Pessoas que estejam ao seu lado para te ajudar a executar isso. Aquele amigo que te chama para o treino. Aquela pessoa, aquele compromisso com um grupo de amigos que vão te levar. Compromisso com o seu treinador, com o do treinamento. Então, você ancorar isso na execução. No dia que você vai fazer o treinamento, como vai fazer. Já separar suas roupas de treino um dia antes do seu treinamento. Não deixar faltar nada para você fazer na hora e ter que escolher decidir alguma coisa. Na hora da execução, você só faz e pronto. Vamos. Quanto menos você parar para pensar para executar alguma coisa, melhor e mais fácil vai ser para fazer, para realizar essa tarefa que tem que ser feita. Beleza? Disciplina é isso. Não tem outro segredo. Não tem outro mistério. É você saber exatamente o que você quer e correr atrás. E saber que só você pode buscar isso. Disciplina é algo interno. É seu. Então, crie a sua disciplina. Crie a sua rigidez de acordo com o seu objetivo. Por quê? Disciplina é liberdade. Lembre-se disso. Seja livre dentro das suas escolhas e vá e alcance o que você deseja. Esquece se é dezembro, se é janeiro, se é fevereiro, março, abril. É hoje. E vamos executar. Beleza? Bom, gente. Tendo dúvidas sobre isso ou outros fatores, manda aqui para a gente nas perguntas, no balãozinho aqui embaixo. Beleza? Para não ter que ficar caçando aí as perguntas. Para não ficar complicado. Olavo, advogado, advogado, ADV. Mantive a disciplina o ano todo, justo no final do ano, mas exatamente dia 4 do 12 peguei uma gripe forte que atrapalhou meus treinos para a meia maratona. O ideal seria inserir, a partir de, então, treinos leves. Vamos lá, Olavo. Muito obrigado pela pergunta, cara. Depende muito em que momento do treinamento você está. Qual que é a data da sua prova, né? Como é que está esse ciclo? Essa meia maratona é quando que você vai realizar. Então, a gente tem que ver em que momento você está. Você ficou doente. Voltando os treinos depois de um tempo parado, principalmente por conta de doença, é crucial que a gente reduza a intensidade, o volume, volte com os treinos mais leves para o seu corpo se recuperar plenamente e, assim, voltar a apertar. Mas, dependendo do quadro, do momento em que você esteja, primeiro, do seu quadro de saúde e do momento da sua prova, talvez não seja o momento de aliviar. Mas, se você já sabe que, nesse momento, no final de ano, cara, você não vai conseguir compromisso de família, compromisso com amigo, não vai dar para treinar direito, já alivia e desopila a sua mente para você não ficar se sentindo fazendo a coisa errada por estar confraternizando com as pessoas no final de ano. Isso não está errado. É legal também. É saudável confraternizar com as pessoas. Beleza? O que não é saudável é você ficar se cobrando, porque você não vai nem curtir o momento de estar com as pessoas, porque você pensava que tinha que estar treinando. E isso acaba se tornando um martírio e, psicologicamente, isso é muito ruim. Então, depende de como você está hoje, seu estado de saúde, quando é que é a sua prova, beleza? Para ver se aperta ou não aperta, se alivia ou não alivia. Mas, lembre-se, a corrida é uma ferramenta para a vida, beleza? E não o inverso. Valeu pela pergunta, Alaba. Bom, galera, está aí. Já isso. Olha o tio A.B. Atingiu o ápice em novembro com uma meia maratona. Foco retornar os treinos de janeiro, focado na maratona do Rio. É uma boa opção. E aí é que entra o planejamento do ano, né, gente? Quando vão ser suas provas? Quando é que você coloca? Para ter esse alívio psicológico dos treinos. Para não chegar no final do ano psicopático. De que tem que apertar, tem que apertar. Não, dá uma relaxada, dá uma desestressada também. Para você voltar firme e forte no final do ano, no começo do ano. Já pensando no seu ciclo de treinamento. Seja um ciclo de seis meses, quatro meses, oito meses, dois meses. Depende das provas. Você já fez o seu calendário para o ano que vem? Então, esse é o primeiro ponto. O plano, o seu planejamento para você ter essa execução bem feita depois. Um salve para Camossim, Ceará. Valeu, valeu Silvestre. Galera de Camossim. Um salve. Misael Barbosa, 662. Fiz 180 quilômetros. Estou com muitas dores na panturrilha. Será que posso correr dois dias depois? Misael, cara, depende. Mas depende do que você fez antes desses 180 quilômetros. Entende? De como estava a sua preparação nesses 180 quilômetros anteriores que você fez. Essas dores podem ser claramente uma fadiga muscular por conta dessa carga de treino que você impôs. Mas se não foi algo muito na loucura que você realizou esses 180, foi dentro de uma carga, uma progressão de treinamento bem elaborada, eu acho que você pode correr sim dois dias depois sem maiores problemas. Depende se você vai meter mais 180 quilômetros também dois dias depois. Aí eu já não sei. Então fica um pouco complexo eu te responder com muita certeza. Mas de certa forma pode sim, cara. E senta a bota aí. Bons treinos, viu? Parabéns pelos 180. Não é para qualquer um. Papá Ferraz. Uma dúvida... Ou então Papa, né? Papá Ferraz. Uma dúvida sobre treino para TAF. Durante a semana eu faço um treino de ritmo, uma aceleração, um longão e uma aceleração do TAF. Acha válido continuar com esses treinos? Aí, eu acho. Eu acho válido. Depende de como é que você está fazendo dentro desses treinos. O volume, essas acelerações, o ritmo, como é que tem sido feito. Esse longão, qual que é o volume do longão, né? Então, mas... Está treinando corrida quatro vezes na semana, isso já é positivo. E dando estímulos diferentes. Mas se você quiser uma preparação mais específica para TAF, para a distância, que você vai correr. Baixe aí o aplicativo do Corrida Perfeita e solicita um plano de treinamento para TAF. Nós estamos muito bem estruturados para lhe atender da melhor forma possível para você passar no seu TAF com segurança. Ricardo 21 Ramalho. Após correr 15 quilômetros em uma prova, posso voltar aos treinos após um dia de descanso? Ricardo, pode, cara. Que nem eu falei ali em cima. Não esqueci o nome do nosso camarada que fez 180 quilômetros. Depende do que você fez antes desses 15 quilômetros dessa prova. Como é que estava a sua preparação? Como é que você está se sentindo agora, né? Se você está quebrada, se foi aquela prova que você foi lambendo o asfalto, sacou? Se você está inteiro, sem maiores problemas. Que aí sim, você estando inteiro, porra, você pode treinar normalmente. Pode ter feito uma soltura no final do dia dessa prova de 15 quilômetros. Depende, depende de como você treinou para essa prova, de como você estava se sentindo e como você está hoje. Então, depende. Isso aí são dados muito poucos para eu poder cravar uma situação de que não, treina, não treina, faça isso ou não faça aquilo. É sempre você. É sempre uma questão individualizada sobre treinar ou não treinar. E claro, onde é que você quer chegar, né? Para que treinar hoje? Já tem que descansar? Para que apertar mais um pouco, né? Tatiana e Meireles, BH foi lindo! Pô, Tatiana, BH é legal. A Pampulha é uma prova bem legal. Apesar de eu ter uma relação de amor e ódio com aquela prova. Mas é bem legal. É bem legal o clima da galera lá. É bem bacana. É bem bacana mesmo. Vamos lá. Vilela, SPFC. Como manter a disciplina no final do ano? Vai, cara. É disso aí que a gente estava falando. Cara, crachá. Bora. Planeja e executa. Pronto. Não pensa muito. Só vai. Só faz. Antônio Souza, 3491. Gosto de correr. Ele está começando. Já faço academia. E já fiz duas corridas. Uma de 9 e uma de 10 quilômetros. Parabéns, cara. Vamos nessa. Continuo treinando. Corrida é boa, né? Ó, Vilela. Já é SP. Parabéns, Vilela. Muito obrigado pela confiança, cara. Vamos continuar treinando. Faz o seu plano certinho, de acordo com o seu objetivo no ano. Se você ainda não tem prova, já bota uma prova clara pra você fazer. Pra ver se a gente pode aliviar o seu treinamento agora. Se a gente tem que apertar. Depende muito do seu objetivo, beleza, cara? De quando que é ele. Ó, até o Farofa apareceu aqui hoje, velho. Que isso, cara? O cara deve estar doente, velho. O Duda Marte, ele também está na parada, velho. Porra. Bota a sua pergunta no balão, tá, Farofa? Ó, Tereza. E aí, Tereza? Como é que você está? Tudo bom? Como é que está a galera de Fortaleza? Tudo beleza, dona Tereza? Idiota. Ai, ai, ai. Pô, gente. Não tem mais perguntas aqui. Ah, apareceu aqui, ó. Dudu, DN. E aí, Dudu? Na boa, cara? Por isso que meus objetivos no ano vão só até a Pampulha. Boa. Muito bem feito, hein, Dudu? Objetivo. E a nossa confraternização ontem também foi excelente, hein, parceiro? Muito obrigado pela participação, por estar lá com a gente. Compartilhando, fazendo esse fechamento do ano. Valeu. Lil Barreto, quanto tempo leva uma preparação para a meia-maratona? Lil, depende de que momento você está agora, se você tem um volume de treino, quantos anos você corre por semana, se você está em movimento, se você está saindo do sofá, se você não está fazendo nada, se você nunca fez esporte algum e resolveu correr agora para correr atrás do prejuízo. Isso depende, e também vai depender de qual velocidade você quer fazer esses 21. Ah, eu só quero completar, quero fazer em 3 horas e meia. Beleza. Praticamente uma caminhada, né? Então, a gente trabalha mais a paciência, o fortalecimento do seu corpo para que ele possa suportar esse movimento durante esse tempo todo. Então, dependendo de quem você é e onde você quer chegar, a gente vai ter todo esse planejamento no meio do caminho, quantos dias na semana você pode treinar, quais os locais você tem para o seu treinamento, você pode treinar na areia, na grama, subida, descida, como é que é isso? Tem piso de atletismo? Então, tudo depende do que você pode possibilitar. Quantas ferramentas você tem para o seu treinamento? Qual a disponibilidade que você tem para isso? E assim, a gente consegue desenvolver com mais clareza quanto tempo você necessita para realizar, quanto tempo de preparação para você realizar essa maratona que você deseja, essa meia-maratona. Beleza? Dudu Salão BH, foi muito bom ter te recebido você na VIP, agora já podemos ficar liberados. Valeu, Dudu! Tamo junto, parceiro. Agora é tranquilidade, só treininho no trote, suave, esperando começar o ano. Nada, já treina no... Foco no seu objetivo, hein, parceiro? Vamos nessa. Dudu TN, nessa época de festa, o que é melhor para manter a forma sem uma prova objetiva? Treinos leves? Dudu, o que eu indico, cara, às vezes, é você experimentar uma variação, seja de terreno, entende, você correr mais na terra, correr mais na grama, pegar uma trilha, corrida em montanha, subir e descendo, fazer treinos leves, fazem parte dessa suavidade que você pode fazer. Eu diria para você, mais do que treinos leves, não botar muito treinos longos, né? Poder botar uma carga menor nessa carga, essa repetição no seu corpo, né? No impacto da corrida. Poder curtir um pouco mais, experimentar outros fatores. Uma coisa que às vezes vale a pena nesse momento assim é curtir outros esportes, também faz bem. Faz bem para o seu corpo, para o seu espírito, né? Praticar esportes diferentes. Eu não aconselho muito o futebol porque o futebol é um esporte muito radical. Pode acabar machucando, ainda mais quem está sem a prática durante muito tempo e o motosão vai estar forte. O futebol tem mudança de direção, muito break, muito contato. Então você pode acabar se machucando e começar o ano de uma maneira não muito adequada nesse final de ano. Mas praticar outros esportes é bom. O futebol, o futebol vai bem. Tem até o beat tênis aí que o pessoal está jogando, né? Tem vários outros esportes. Você pode praticar para manter o seu corpo em movimento, a sua mente ligada no esporte e assim voltar com gás total no próximo ano. E, Erreame, não tenho conseguido aumentar o volume semanal para chegar aos 10 quilômetros. Alguma dica, melhor pace foi de 7 minutos por quilômetro. Erreame, olha, você não está conseguindo aumentar o volume semanal no seu treino, na sua disponibilidade de tempo que você tem para treinar, você não está conseguindo aumentar o volume, o que você está correndo, porque você cansa muito. Eu preciso entender um pouco mais do que seria esse volume semanal que você não consegue aumentar para te dar uma dica um pouco mais precisa. Mas um programa de treino estruturado pode te ajudar bastante a melhorar essa, como eu posso dizer, a eficiência do seu treinamento, do seu tempo disponível para treinar, buscando treinos mais adequados para o seu objetivo. Então, venha treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita e, com certeza, a gente vai conseguir de uma forma mais assertiva te acompanhar e te dar uma dica mais assertiva do que fazer para o seu treinamento, para você atingir esses 10 quilômetros. Ok? Valeu pela pergunta. Tintin7, estou na meta de 5 quilômetros em 17 minutos. Quantos meses para esse tempo? Tintin, você está correndo a quanto esses 5 quilômetros? Você está lá na casa dos 30? Você está na casa dos 25, do 20? Você está nos 18? Você corre a quanto tempo já para saber quantos meses para você bater esse tempo dos 17? Porque, dependendo do seu nível, pode demorar até anos para você baixar esses 17. Beleza? A gente tem que visualizar isso com mais clareza, vendo também a sua disponibilidade de tempo para você poder se esforçar. E, além da disponibilidade de tempo para se esforçar, para buscar esse tempo, essa velocidade, essa resistência sobre essa velocidade, também o tempo que você tem para recuperar sobre essa intensidade imposta. Beleza? Valeu, vamos nessa. Para a gente te ajudar melhor, entre no Clube Corrida Perfeita. Fica mais fácil a gente acompanhar e dar dicas mais certeiras de falar quanto tempo para você baixar desses 17 minutos. Erreame, é isso, canso muito, já faço o CP. Bom, a gente tem que dar uma analisada e chame o seu treinador, o seu treinador dedicado, e tire as dúvidas com ele para saber o que está acontecendo, se realmente isso é algo normal, porque ele vai ter acesso ao seu treinamento para ver o que está acontecendo no TAR. Porque se estiver tudo certinho, o que pode ser também, é só ter um pouquinho de paciência. A consistência no treino é o segredo do sucesso de qualquer corredor. É ser consistente no treinamento. Então, essa evolução vem gradativamente. Outras coisas que a gente pode perceber, observar, é como está a qualidade do seu sono, como é que está a qualidade alimentar, se está mantendo uma alimentação bem equilibrada. Tudo isso dá suporte para a melhora do seu condicionamento físico. Beleza? Então, não deixe de observar isso. E não deixe de entrar em contato com o treinador. Lembrando que você tem acesso a um treinador dedicado, seja você licencial. E se você for do plano personal, aí sim, mais ainda, você tem um profissional de educação física qualificado para tirar todas as suas dúvidas e te acompanhar nesse caminho. A Dilson Corredor, boa noite, faço 5km em 20 minutos. Queria baixar para 18 minutos. Quanto tempo demora? Pois é, Dilson. Tem que ver o que você está fazendo hoje, como você está realizando isso hoje para baixar nesses 20 para esses 18. O seu tempo disponível que você tem para poder treinar. Você tem tempo para treinar de manhã e de tarde? Você tem tempo para descansar no meio desse período? Então, tem que trabalhar. Tudo isso depende. Não é uma linha reta a evolução. Beleza? Tem sempre altos e baixos. A gente tem que ir entendendo esses altos e baixos para conseguir evoluir com segurança. Muito mais do que com pressa. Beleza? Bom, gente, não temos mais perguntas aqui no balãozinho. Oliveira entrou aí. A galera entrou. O Rudinei Sem também entrou na parada. E é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todo mundo que esteve lá na nossa festinha de encerramento do Clube Corrida Perfeita, da Corrida Perfeita lá na Pampulha. A gente arrumou a área bem bacana lá no Daola. Roste. Eu dei para ouvir uma música. Tomar uma cervejinha com a galera. Com fraternizar. Fazer esse fechamento de ano nessa prova grande, fantástica. Gostaria de agradecer também a todo mundo que encontrou, que passou por mim, que fez um joinha, que fez... Uhul! Bora, CP! Vai, André Oscar! Valeu pela força, pessoal. Se o CP tem o tamanho que tem hoje, é por vocês. Vocês, pela confiança de vocês. E estamos juntos. Lado a lado. Rumo à Corrida Perfeita. Hoje e sempre. E eu só tenho a agradecer a vocês. E muito obrigado por toda a confiança. E espero ter sido útil em mais uma live. Vamos que vamos. Segunda-feira tem mais. Aquele abraço. Aquele abraço.